Os dois virando a cabecinha e mexendo, eu quero chorar, meu Deus, pode ir? Falou que pode ir. Mas que bosta, quem selecionar essas lutas tá fudido, duas Mai e duas Giovanna ao mesmo tempo, bora. Eu faço contra essa doente só. Droga, eu esqueço dessa bosta. O que que eu estou borçando, foda-se, ui. Mano, ainda fiquei no Stagger, vai se fuder. Uh, fiz botão. Morri? Bom, tô com barra pra não morrer. Ah, caramba, achei que eu tava longe o suficiente pra punir. Que bosta. Mano, você fica ainda no Stagger muito grande, vai se fuder. Conseguiu punir o Baita o Burst ainda, parabéns. Caramba, foi rápido, hein. Conseguiu punir o Burst ainda, tô impressionado. Punir Baita. Eu tentei fazer um delay pra ver se pegava. Mas sem chance. Os caras não podem nem deixar com luta rápida, cê é louco. Um riozinho aí no meio. Só enchendo, sabe? Cadê você, Rio? Precisamos de alguém forte o suficiente pra carregar a cena do Heavy. Esse alguém é você? Nossa, sei lá. Tô barçando errado. Nossa. Ah, não pegou. Caramba, eu fiz RC ainda pra não morrer. Vem aqui virar uma puta droga. Eu detesto o agarrão desse jogo, mano. Foda-se. Eu sabia que não ia dar pra fazer nada. Só que o homem também tá... Mano, mais carreirinha essa aqui. Tá bom, então. Ops. Não é uma opção contra isso. Hum, tô menos canela. Isso doeu. Mano, cê não consegue fazer roli nessa maldita... Não, a vadia. Você não consegue fazer roli depois disso. Isso que me deixa puto. Morri? Oh, bom ali no final. Nossa, eu não sabia que você tinha essa opção pra finalizar. Foda-se. Você não consegue. Não consegue mesmo. Ah, tem espaço. Mano, que vadia. Mano, você não consegue fazer roli nessa maldita. Você não consegue fazer roli nessa maldita. Droga! Primeira vez que escorrega o... O dedo nesse botão. Maldito! Foda-se. Tô apertando tudo. Que nem um doido. No final, a estratégia foi... Cheirar tudo. Mano, eu só quero ver essas lutas depois. Nego vai dar risada na minha doença. Ai, ai. O que eu fiz ali no final, mano? Isso é sensacional. Cadê o chat? Já li a primeira mensagem. Leituras. Foi tudo leituras. Ai, mano. Hakon. Hakon deve estar caralho com esse moleque cheira. Não é, mano. Não é maia. Então, isso aqui é... Em todos os sentidos, é a mirror. Vai, foca na missão. Nem assim você consegue defender. Mano! O que é aquilo? Sete frames, caralho. Ai, você me fode. Ah! Droga. Bom, valeu, parça. Droga. Só que eu ando a praça inteira. Ah, eu tô tentando TK, só que eu esqueci que esse não é o tipo do jogo. Droga, eu tenho que ir pular. Não, o que eu fiz? Tô baixando Burst. Eu quero Burst, caramba. Tô baixando Burst. Acho que alguém tá se divertindo com essas lutas. É isso que... Viemos a... Na parte mais importante. Vá se foder. Caralho, eu me cruzei. Foda-se. Ah, eu não sei fazer nada. Ui. Droga, como eu detesto essa maldita. Quem inventou essa buceta de poder... Tomar Stagger? Droga, ele vai baitar. Ah, não. Tentei segurar o Burst. Pra não tomar. Não valeu a pena. Bom, no fim das contas... Foi foda. Eu ia segurar o Burst pra não ser baitado, só que eu não sabia que a parede tava tão danificada ali. GG, sacou. Larga o crack. Eu prometo que eu largo também. Caralho, cadê o Jalim agora? Jalim, chegou. Chega aí, Jalim. Outra mais. Tá de brincadeira, mano. Não, sem violência, fio da puta. Outra mais. Meu cu. Vambora, mãe. Ai, ai. Atormentado. Assim que eu me sinto contra esses bonecos. Que bosta, mano. Outra mais. Bora. Meu Deus, tá travando. Tá travando. Caralho, tá travando porra. Por quê? Vamos, vamos fazer SP. Eu tento pular aqui, eu esqueço. Aqui não pode. E eu tentei fazer... Ali eu dei dash doido porque eu queria baitar com o super. Aí eu fiz a comanda do super, mas não saiu. É, não foi um preço bem pago isso aqui. Ah, por que que eu tentei agarrar essa maldita? Ali eu me matei. Queria agarrar, só que de todo jeito acho que eu segurei diagonal. Não fiz certo. Acho que é melhor defender essa bolinha aí, né? Caramba. O Block Stand do Forte é muito alto. Hum, não queria ter feito isso. Mais uma morte. Para de jogar com nenhum doido, jogar sólido. O problema é que jogar sólido contra a Mai me irrita. Porque Mai, ela joga doido. Não, não acredito que não pegou ali daquela distância. Vai se foder, mano. Hum, você tem... Nossa, ela tem essa... Esse Mesh. Esse Mesh é roubado demais, mano. Que raiva, mano. Hum, 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 hum. Ops, abaixei. Ah, não sabia que era roubável. Então você tá fudido nessa situação mesmo. Mano, converter essas estrelinhas é um caralho. Eu tentei. Eu tentei. É a que eu tentei fazer a estrelinha reversal. Porque eu sabia que ela ia vir por cima. Eu sabia que ela ia por cima. Eu sabia que ela ia bater depois do golfinho. Só que minha execução tá uma bosta. Ai, ai. Veja isso. Golfinhado. E aí E aí